Música A partir de agora assista na TV Com, show de cururu com Nersi José. Música Beleza, estamos de volta com o show de cururu e quero abrir mais esta rodada falando que dia 26 de outubro, vocês já viram aí, mas vamos falar mais uma vez do show do cantor Valdecir Morelli. Os convites estão aí, é só ligar 91034499 e agendar e reservar o seu convite. 30 anos de carreira lá no Lar São Vicente de Paula, dia 26 de outubro. Com Abílio Rosa na viola, o Albertinho do pandeiro, Dito Carrara! Ah, Dito! Vamos lá, Dito! Música Ei, amigo Jairo da Neve, agora nossa conta vai aceitar, porque é aquele que fala o que quer, que apronte o vidro pra escutar. Música Ei, porque eu sou um cantador, que no lugar lá onde eu passar, Música Ei, que a minha capacidade, eu deixo o rastro de saudade, Música Ei, faz o povo vibrar, Música Ei, você disse que eu tô acabado, Música Ei, fui você enganado, tá? Música Música Na verdade, eu tô ficando velho, Música Mas isso eu não tô pensando em parar, Música Ei, enquanto eu tiver saúde, Música Música Ei, que a coluna tá velha, Música Ei, mas garanto que eu tenho ideia, Música Ei, sou capaz de te surrar, Música Música Porque ai, quantos cantadores, Música Foi vivo e lidando me derrubar, Música Mas aqui em Sorocaba, Música Eu canto e canto em outros lugares, Música Música Eu quero deixar declarado, Música Respeito, cantar verso trovado, Música Fique sabendo que nunca rara ninguém dá, Música Ei, pra cantar verso trovado, Música Ei, nunca rara ninguém dá, Música Foi o que eu disse pra você, Música Que quando eu não pudesse mais trovado, Música Eu largava de cantoria, Música Botava outro cantador no lugar, Música Ei, meus amigos, pode aqui, Música Porque esse eu não pude a garantir, Música Ei, também não quero estorvar, Música Ei, esse eu não pude a garantir, Música Também eu não quero estorvar, Música Você mesmo assistiu cururu, Música Quantas vezes você assistiu a eu cantar, Música Ei, veja que eu já fiz tudo, Música Eu posso até parar agora, Música Mas acho que eu já escrevi a minha história, Música E não tenho mais o que mostrar, Música Eu já escrevi a minha história, Música E não tenho mais o que mostrar, Música Por você, Música Por você, ai me xingado é velho, Música Você tá falando que eu não posso nem andar, Música Jairão, você não veja o defeito dos outros, Música Porque o defeito pode voltar, Música Ei, é conforme eu sempre tenho, Música Você também tá ficando velho, Música Vai chegar um ponto que você vai ficar igual, Música Ei, você também já tá velho, Música Vai chegar um ponto que você, ai fica igual, Música Jairão, uma coisa eu quero dizer, Música Se eu ofender, você vai me desculpar, Música Nunca fale que um cantador não presta, Música Você deve conhecer o seu lugar, Música Ei, você sabe bem o que eu acho, Música Que todo mundo, ai vem, ai debaixo, Música E com sacrifício, pois ele chega lá, Música Ei, todo mundo, vem debaixo, Música Com sacrifício, ai ele chega lá, Música Você sabe que esse dia eu te vi pensando, Música Pensei, acho que tá na hora de eu parar, Música Mas daí eu pensei na tradição, Música Meu Deus do céu, como que vai ficar, Música Pensei, será que parar eu vou, Música Será que eu vou conseguir um cantador, Música Que é pra ficar no meu lugar, Música Ei, vou secretário da saúde, Música Peço pra Deus te iluminar, Música Ei, que ai Deus te dê virtude, Música Ei, pro senhor poder olhar, Música Ei, dá força para o hospital, Música Que a saúde não pode parar, Música Ei, pois eu tava imaginando, Música Que tem milhares de pessoas precisando, Música E o senhor, pois tem que arrumar um lugar, Música Ei, tanta gente precisando, Música E o senhor, que pode trabalhar, Música Porque a saúde nós precisa, Música Ei, nesse mundo que nós tá, Música Ei, peça força pra Deus, Música Ei, se o senhor acreditar, Música Ei, que homem conhecedor, Música O senhor faz o papel do doutor, Música Agora, meu amigo Batistinha, Música Ei, sobre aí eu perdoar, Música Você pede perdão quando eu morrer, Música Meu caixão, não adianta você rodear, Música Porque você pode pedir perdão, Música Ei, eu não posso escutar, Música Ei, não vou ouvir o perdão seu, Música É melhor você pedir perdão pra Deus, Música Porque é só Deus vai pra salvar, Música É melhor pedir perdão pra Deus, Música Ei, que só Deus pode salvar, Música Eu posso perdoar o seu erro, Música Ei, de você, ai de macata, Música Mas não pense que a justiça divina, Música Ei, ela possa se salvar, Música Porque você é o criador, Música Eu também sou pecador, Música Por isso eu não posso te perdoar, Música Ei, acredite em minha gente, Música Que eu neste ponto eu vou parar, Música É o derradeiro verso meu, Música Amigo do valor que eu sei de Deus, Música Eu peço que Deus lhe pague em meu lugar, Música Benedito Carrara, grande Carrara Cerrando sua participação nesta rodada, nesse show de Curudu do mês de setembro Na TV com TVV e Rede Amigos da Cultura do Mário e da Sibeli, Rede Amigos da Cultura Que está hospedado todos os shows de Curudu, todas as rodadas estão lá Eu quero dar um agradecimento especial ao Dr. Armando Razi, que vem de Itapetininga pra Solocaba Trazer o seu trabalho e ajudar Solocaba a crescer e gosta de Curudu e é de terra de Curudueiro, né Dr. Armando? Lá tem gente boa, qualquer dia a gente traz também representantes de Itapetininga, de Guapiara, de toda aquela região Trazer aqui no show de Curudu E a gente fica cada vez mais contente porque a região está ampliando e vindo gente Porto Feliz, Votorantim, Boituva, Tatuí e logo tem também de Piracicaba Vamos agora um minutinho do apoio cultural Estamos apresentando Show de Curudu A Ferras Pisos é credenciada ABPLAR Venha conhecer na Ferras Pisos a coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex, ideais para hospitais, escolas, bibliotecas, escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar, prático para limpar e antialérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 42 Sorocaba Bem, eu queria falar da Drogaria Rocon Drogaria Rocon se relacionando bem com sua saúde Assistência farmacêutica personalizada é só na Drogaria Rocon Entrega a domicílio para todo o Vanelville Atende pelo fone 3031-2123 3031-2123 Rua Jaquim de Cavalho Gil, 1152 Rapidez na entrega e bom atendimento é só na Drogaria Rocon São João Materiais para Construção Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Regia Fone 3239-6050 Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço e o melhor atendimento da região Temos tudo para a sua construção Tijolos, areia, cimento, cal, ferros, pedras e materiais para acabamento A São João Reciclagem tem caçambos para em todos Defender a natureza é um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239-6050 Polaco Motos Polaco Motos Loja e oficina especializada Temos todas as peças e acessórios para a sua motocicleta Também trabalhamos com os serviços de mecânica e manutenção Especializada em limpeza de bico, raster elétrica e mecânica em geral Batu, Júnior e Ricardo são profissionais de muita responsabilidade e renomados na cidade Fazemos trocas de óleo, rápida e a vácuo Aceitamos cartões de crédito e débito Quer saber mais sobre a Polaco Motos? Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos Rua Atalazio Soares 2160 Telefone 3226-4113 Voltamos a apresentar Show de Cururu Aplausos para Cheiro das M 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 Não, nem que fique, não sei lá Mas eu tenho um reino, eu levo quando eu vou contar Nem que você fique aí longe, eu bato aqui, ele acerta lá Nem que você fique aí longe, eu bato aqui, ele acerta lá Vai acertar com o seu anjo, pra você não se levantar Não, nem que eu me touca a rara, só o favor que eu vou Vamo ver e dá lavar, se está querendo me chorar A garganta não é surra, por toda a percepção Se você nega por ela, é você quem vai atacar Eu vou de me forçar, Mateus, peço pra eu me perdoar Outro dia eu não tava dormindo, eu estudei em mim falar Eu tava cheio de peitada, eu achei que eu não me perdoar Eu não tenho um ofendado, eu quero um peito a comunidade Uma noção de um livro cheio, tem como pra você acertar E outro vanda no meio dos cantantes de jogar E outro já está no meio de cantar com você jogar Amigo de um contador, não vai mudar você de nada Você tem alguém que eu me perdoe, você pode acreditar Eu te amo hoje, minha amiga quer ver mais um bom E hoje até que eu não me perdoe, não tô avançado lá Eu vejo que eu não vou fazer qualquer coisa com você Todo rapazinho no morro, mexendo pra cá pra cá Tem tesourado, tem motor, tem motor, não me perdoe, não me perdoe Todo rapazinho no morro, mexendo pra cá pra cá Todo rapazinho no morro, mexendo pra cá pra cá Só que eu sou o Drupor Colme Aida da Rafa 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 E eu fui numa fusão, que vinha pra mim dançar E numa moça dançã, se morreu pra Deus Eu vi a moça dançã, que ela eu via me voar Ela salvou pra mim, meus arros de quebrar Eu tava só na outra aqui, meus arros de quebrar É mais um credo seu, que você tem que dançar O cartão da Rodeus, oito deles, eu te abençoar Eu também quero agradecer o povo que me assistiu no canal Quero agradecer o meu, o candidato tem beijado Eu também quero agradecer o meu, o candidato tem beijado Obrigado, Maria, você me trazê pra cá Muito obrigado, José, por você bem convidado Se a festa que me vier, basta só chegar e chamar Se a causa eu puder, disse, você não chega lá Se a causa eu puder, eu brinho até o meu nome E pra dois cidadãos, pra dois cidadãos, pra dois cidadãos Eu quero pra solteir beijar Muito obrigado a todos, peço pra Deus ajudar Eu quero pra beijar sabão, que me assiste Não quero pra solteir beijar, eu quero pra solteir beijar Eu quero pra beijar, eu quero pra beijar Que maravilha a apresentação Chairo das Redes de Português Valeu pessoal de Coituba, também virando O Noel Pinto que também esteve na telinha Durante toda a semana que passou Valeu Noel, foi lindo Vamos agora um minutinho do apoio no Portugal Estamos apresentando Show de Cururu A Ferras Pisos é credenciada ABPLAR Venha conhecer na Ferras Pisos a coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex, ideais para hospitais, escolas, bibliotecas, escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar, prático para limpar e antialérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 42 Sorocaba Polaco Motos, loja e oficina especializada Temos todas as peças e acessórios para sua motocicleta Também trabalhamos com serviços de mecânica e manutenção Especializada em limpeza de bico, raster elétrica e mecânica em geral Batu, Júnior e Ricardo são profissionais de muita responsabilidade e renomados na cidade Fazemos trocas de óleo rápida e a vacu Aceitamos cartões de crédito e débito Quer saber mais sobre a Polaco Motos? Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos, rua Atalazio Soares 2160 Telefone 3226413 Voltamos a apresentar Show de Cururu Quero lembrar a todos que dia 29 deste mês tem a gravação do Barcelona Então, na sede do Barcelona, o Valvimento, mais querido da cidade, vai ter mais uma gravação O Beto estará lá, o Caipinhos, todos recebendo a galera do Cururu Vamos receber aqui no palco, mais uma vez, de Volodafim, Zé Porcelo! Acesse www.polacomotosorocaba.com.br 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, minha destina vai passar Ele diz que eu era dançor humano Mas eu sou um doutor amigo Eu sou um doutor amigo Já você devia perguntar Sempre não perguntassem pra mim Eu sou um doutor amigo Eu pergunto a senhora Você não sabe que vou olhar Eu cocoa as coisas Eu sou um doutor amigo Eu sou um doutor amigo Você pegou desde um barco Que nunca teve a sua dor Arqueleira me disse pra mim Eu queria vencer pelo barco Que nunca teve a sua dor Pela planta, eu perguntei lá Eu te comprei o segredo do meu A nossa eu comprei com o meu filho E ele já foi em privada A nossa eu comprei o segredo do meu A nossa eu comprei o segredo do meu Olha que linda de amargar E eu também que estou cercado Na questão de comunidade Deus que paga em Deus Show de cururu Show de cururu Linha residencial e comercial Charme e resistência para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais, escolas, bibliotecas, escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar e anti-alérgico Ferraz Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira 42 Sorocaba Voltamos a apresentar Show de cururu Show de cururu Aplausos para a Paz Vinha Aplausos para a Paz Vinha Aplausos para a Paz Vinha E vem rock em casa de verdade Cantando o tempo inteiro Essa torcida Senhora da Aparecida Que abençoe esse pensão E é o senhora da Aparecida Aplausos para a Paz Vinha Aplausos para a Paz Vinha A esperança A esperança é Deus quem dá Aplausos para a Paz Vinha E seu dever Carrara acostumado tá Diz que no dia que ele parar Aplausos para a Paz Vinha Aplausos para a Paz Vinha Aplausos para a Paz Vinha É um papel de gente maroto Vai te desfazer dos outros Põe cada coisa em seu lugar Ei, eu quero explicar pro povo Uma coisa que eu tenho que falar Eu no lugar do dito Carrara Torcida eu não pretendo ficar Carrara diz que é o rei do cantorão Então deixa eu o porção pra cantar no seu lugar Ei, por que não deixa o porção? Ei, pra cantar no seu lugar E sobre o assunto do perdão Carrara de novo eu quero conversar Eu peço, canto e faço louvor Perdão não presto pro senhor E confirmo o meu lugar Perdão hoje eu não peço pro senhor Carrara tá querendo hoje concordar Falou que é pra mim pedir perdão pra Deus O que que eu tinha falado de falar Eu peço perdão pra Deus e falo tudo Mas pra cantante barrigudo Eu não entrego o meu lugar Mas pra esses cantado barrigudo Eu não entrego o meu lugar Carrara eu peço perdão pra Deus É o rei da terra e do mar Viva galera do cururu Mas pra cantador de cururu Meu pessoal escuta é lá Mas pra cantador de cururu É difícil eu cojaro apanhar Em tela pras bandas de Piracicaba Quando eu cojaro vai cantar Na hidratrabaio lá em Piracicaba Hoje aqui em Sorocaba Com os cantantes eu cabo já E hoje na cidade de Sorocaba E com os cantador eu cabo já E tu Carrara ele foi duro no passado Mas hoje o coitado fracassado tá Não precisa fazer nem esforço Põe o Carrara no bolso E vou pras bandas dela Eu ponho o Carrara no bolso Aí vou pro lado de lá Ei, enxergue a cara do porção Olha só o porção onde é que tá O padre fica de frente da igreja E com o copo de cerveja Encostado no barcão Só com o copo de cerveja Encostado no barcão Subiu no palco Quase que ele caiu Precisou o violeiro segurar Ei, veja caro amigo meu De tanta cerveja que bebeu Capaz de sair pro carcanhar De tanta cerveja que ele bebeu É capaz de sair no carcanhar Tem gente que bebe socialmente Outro já bebe até vazar Ei, meu distinto, meu polaco Balançar até no papo Ele bebe pra danar Ele falou da nossa roupa A escutar ele falar Jairão, essa roupa nós compremos Mas compra e tem dinheiro pra pagar E ele quer ser justo e ser sincero Ele foi no cemitério E tinha um defunto lá O porção foi no cemitério Aí tinha um defunto lá Ele sabotou a cinta do defunto E o defunto não tinha como reclamar Ai, pra explicar certo no assunto Roubou a carça do defunto E a camisa do Bartasar Aí ele roubou a carça do defunto E roubou a camisa do Bartasar Ei, ai meu amigo, o porção O senhor devia se envergonhar Tem que chegar aqui e cantar bonito Cantador do vosso tipo Devia se envergonhar Ei, cantador do vosso tipo Porção devia se envergonhar Coitado do meu lindo, lindo Mariano Oh, coitado não poder campear Jairão, eu preço o prelequeteame Seu irmão tá dando vexame E o senhor pode constatar Oh, seu irmão tá dando vexame E o senhor pode constatar Oh, Arlindo é um grande cantador Só que seu irmão não saiu igual Eu reparei bem no porção Igual os dedos da mão Tudo eles não são iguais Mesma coisa dos dedos da mão Todos eles não são iguais Onde ele cantar tão bem O porção canta malemá Agora eu mato o alejo Pra cantar na beira do brejo Passa a palha da escrita Serve pra cantar na beira do brejo Só pra cantar na beira do chiqueirão Ei, pra fazer porco embordar Ei, minha testinta moçada O cantador não canta nada Mas é inclinado pra danar Ô, coitadinho não canta nada Coitadinho não canta nada Mas é inclinado pra danar No programa da televisão E até nas redes sociais Ei, povo, povo, quero dizer O que vai aparecer Quando a televisão O povo ligar Obrigado ingerarmente E Deus que paguei meu lugar Batistinha Grande Batistinha Fechando a rodada do mês de setembro É isso aí Portanto, nós vamos agora Encerrar com chave de ouro Essa gravação Trazendo o vereador cantor Valdeci Morelli Que vai fazer o show no dia 26 Vamos lá, Valdeci Música nova Regravação João Paulo Leonial Tá no novo CD Valdeci Morelli Música Todo mundo canta assim Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Hago o cheiro de outra alguém E o sol no de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Eu te esqueci do traço Eu te esqueci do traço E os lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras portas acordei Hoje eu voltei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Vocês Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu canto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Obrigado Eu te esqueci do traço Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras portas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu canto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Quero vocês Comigo Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Oh, que coisa bonita Oh, que coisa bonita O que coisa bonita É aqui que mora É aqui que mora